Música Boa noite, bem-vindos ao programa Carlinca Organiza Minha Vida e hoje vamos falar um pouquinho sobre é possível ser mãe organizada e produtiva? e toda semana eu recebo uma convidada super especial e essa além de ser uma convidada muito especial ela é uma amiga, então é muito legal que a gente vai bater um papo super legal aqui seja bem-vinda Shirley, seja bem-vinda olá, vão chamando aí o pessoal se você é mãe, já pode colocar aqui seus comentários se você ainda não é, quais são suas dúvidas a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a experiência as duas são mães, trabalham com organização e produtividade então a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência mesmo e eu quero ver todos vocês aqui comigo pra gente poder conversar e bater um papo bem gostoso sobre ser produtiva e organizada até que ponto você pode ser até que ponto você não pode ser o que é importante pra gente deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui o pessoal tá chegando sejam muito bem-vindos à live Carlinca Organiza Minha Vida essa live acontece todas as quartas-feiras então sempre aqui eu trago um convidado especial pra gente conversar, bater um papo, trocar ideias e eu gosto muito da participação de vocês então por favor, mandem suas perguntas mandem seus comentários conversem aqui comigo porque eu gosto bastante deixa eu ver se a nossa convidada já chegou ainda não apareceu aqui pra mim legal sejam muito bem-vindas hoje nós vamos conversar bastante aqui sobre organização, produtividade eu quero saber quem é mãe quem ainda pretende ser mãe quais são as dúvidas de vocês se isso realmente muda a gente vai falar de experiência aqui se a produtividade cai, aumenta recebi bastante dúvidas no inbox sobre isso como é que é depois de ser mãe deixa eu aproveitar e colocar um filtro aqui pra ficar mais bonita pra vocês deixa eu ver se... não, esse aqui tá um olho muito claro enquanto a nossa convidada vem chegando vão colocando aí de onde vocês são quem já é mãe, quem não é legal mãe de uma menina de 16 meses que legal, Dani seja muito bem-vinda uma fase bem gostosa essa e também muito desafiadora isso é uma coisa das mais importantes é a gente saber o que é ser organizado o que é ser produtivo porque depois que a gente vira mãe surge uma cobrança a Sheila falou que é mãe e é 9 anos é menino ou menina? conta pra gente alô de Portugal legal olha lá, nossa convidada já chegou vamos chamar ela aqui de menino legal sou mãe de uma menininha que vai fazer 3 anos sejam muito bem-vindos aproveitem e mandem essa live para as pessoas vamos ver se a nossa convidada já entra aqui vamos já enviando e aí seja muito bem-vinda deixa eu ver se a minha internet não está muito boa aqui para mim aqui travou Alice está aí sejam bem-vindas deu certo? está me ouvindo ali? está travando deixa eu aqui em terra você está travada me chama de novo esse horário é bem concorrido aqui no Instagram todo mundo resolve fazer live nesse horário ela já deu uma saída já ela volta gente sejam muito bem-vindos não esqueçam de mandar essa live de perguntar quero saber a gente vai falar um pouquinho aqui sobre organização sobre produtividade são coisas diferentes mas que se completam e a maternidade ela traz exatamente esse desafio e a pergunta que mais recebi aqui no inbox gente foi assim como eu dou conta de tudo? como é possível dar conta de tudo? a gente tem que cuidar da casa tem que trabalhar cuidar dos filhos tem muitas tarefas a serem realizadas e aí cria essa expectativa eu tenho que dar conta de tudo? como se perde uma live dessa essas duas queridas seja muito bem-vinda a Conceito Organizer ó lá delícia receber convidados especiais aqui assistindo a gente então é muito importante vamos ver se a Alice consegue entrar seja bem-vinda Corlina vamos ver se a gente consegue porque esse horário é bem concorrido aqui no Instagram né mas é assim ó mãe né tem que ter esses horários alternativos aí porque de dia a gente tá cuidando da cria seja bem-vinda Valéria hoje vamos falar sobre maternidade organização e produtividade ó quem aí é mãe já coloca pra mim mãe de menino menina tem mais de um filho qual a idade pra gente aqui poder conversar e alinhar né eu sou mãe de uma pequenininha de três anos tenho só uma que é a Laís e eu quero saber de vocês aí eu fiz essa enquete aí pro pessoal nos meus stories e deu bastante né o pessoal começou a comentar os nomes dos filhos a idade foi bem gostosa essa troca e a Alice não tá conseguindo participar vamos tentar de novo vou enviar a solicitação a Isley Marinho é mãe de dois meninos que legal qual a idade deles conta pra gente a Alice tá tentando entrar queria o terceiro mas o segundo é muito filhado tem isso também né cada filho é diferente ó mãe de duas sete nove e Gaspar de um de catorze isso mãe de uma menina de quase dois anos legal a Su pais né a gente tem aí uma filha de mais ou menos da mesma unidade a minha vai fazer três e a sua tem quase dois aí e assim existem as fases dos filhos existem também uma das polêmicas que eu mais vejo em relação ae oi bem-vinda ai acho que agora foi agora eu tô te vendo tô te ouvindo ai que delícia a vontade é tanta de fazer uma live com você que tá dando até a internet travou né o instagram não aguentou as duas ao mesmo tempo seja muito bem-vinda ao programa obrigado já tô ensaiando essa live com a Alice há um tempão mas as agendas aí né tão complicadas de conseguir mas a gente consegue quando a gente ser organizada é verdade seja muito bem-vinda eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é a Alice contasse um pouquinho da sua experiência da sua trajetória pro pessoal que é da minha audiência conhecer você que além eu te apresentei no começo falei que além de companheira de trabalho você também já se tornou uma amiga então a gente vai bater um papo aqui não vai ser nada de palestrinha vai ser um papo bate o papo e troca de experiências é o que a gente mais faz né a gente bate o papo o tempo todo trocando aí sobre essas essas coisas desde a gravidez né da parte da maternidade também na organização produtividade a gente tá sempre trocando ideia que bom obrigada primeiro pelo convite tô muito feliz de estar aqui é a primeira vez que eu tô com você assim né numa live tô muito feliz é de estar aqui com a diva né que eu chamo a calinca de diva da organização e eu vou explicar um pouquinho de onde é que veio essa história né como é que a gente se conheceu aí nesse mercado nossa história antiga dos primórdios então falando um pouquinho sobre mim eu sou Alice Santos sou baiana eu sou formada originalmente em ciência da computação lá em Salvador na Universidade Federal da Bahia e trabalhei muitos anos com gerenciamento de projetos de tecnologia em grandes corporações com grandes clientes e tudo e aí em 2009 eu fui transferida do trabalho aqui pro Rio de Janeiro e vim morar aqui no Rio a trabalho conheci meu marido casei e aí fiquei de vez aqui no Rio de Janeiro e continuei trabalhando assim eu trabalhei 12 anos aí no mercado corporativo né com gerenciamento de projetos eu era líder de equipe eu trabalhava com gestão mesmo de equipes e projetos e trabalhava já tinha muito a ver com organização e produtividade né fazia cursos nessa área e tal mas tudo voltado pra times projetos e tal e aí nasceu minha filha em 2013 hoje ela tá com 8 anos e aí tudo mudou né eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje né que é justamente o quanto a maternidade dá essa reviravolta na nossa vida né e faz a gente repensar nossas prioridades e replanejar todo o futuro né repensar o que a gente quer eu não tinha noção do que era ser mãe apesar de sempre ter o desejo de ser tentei planejar o máximo possível mas deu tudo diferente deu tudo deu tudo diferente do que eu tinha planejado mas foi muito bom assim foi uma experiência maravilhosa tá sendo ainda né porque cada dia é um flash cada dia é uma coisa diferente que acontece e então com o nascimento dela eu comecei a repensar muitas coisas né comecei a repriorizar mesmo o que que era importante o que que não era o tempo que eu podia dedicar a ela o tempo que eu tava levando no trabalho com muito desgaste sobrecarga e aí ela ficava 12 horas na creche então era desde pequenininha desde 6 meses então pra eu poder trabalhar então era muito desgastante pra mim e eu comecei a ficar meio desgostosa assim com o mundo corporativo via que meu trabalho não tava alcançando assim uma projeção né como eu gostaria e comecei a ver também que muitos dos problemas no mundo corporativo eles não eram decorrentes das técnicas dos métodos eram decorrentes das pessoas colocando em prática esses processos e métodos então eu comecei a estudar mais a questão do indivíduo né a interferência do quanto que você da sua organização pessoal interfere por exemplo num projeto e por volta aí desse no meio desses tantos cursos eu fiz o Decolalab em 2015 da Rafa Capai que foi onde a gente se conheceu na verdade eu fiz sua caloura né que a Kalinka já tinha feito a Kalinka era da turma anterior e aí era um mundo um mundo novo que se abriu pra mim na verdade porque apesar de já estar estudando era um curso de empreendedorismo criativo né exatamente sempre né diferentonas né sempre a gente sempre foi então eu acabei abriu mesmo esse mundo de possibilidade do empreendedorismo que eu não tinha nunca imaginado eu achava eu era sempre pro lado da segurança né desenvolvimento de carreira e tal e aí eu comecei a ver pô por que não né tô estudando sobre isso vou expressar minha criatividade de repente isso me satisfaz mais ou me dá uma válvula de escape né então eu comecei eu criei a Vesso do Caos justamente nesse período pra compartilhar conhecimento era produção de conteúdo na verdade não era nem o trabalho em si ainda não era um negócio né quando eu entrei no Decolal eu não tinha um negócio ainda a Vesso surgiu no Decolal e aí aos pouquinhos isso foi dando certo as pessoas foram gostando do que eu ia compartilhando como era uma pegada de criatividade eu comecei a criar muitas coisas diferentes do que estavam rolando no mercado né então eu comecei com as frases de organização inspiração umas coisas que os profissionais de organização até hoje até hoje isso faz maior sucesso os profissionais de organização falaram ué como assim não é antes e depois só eu posso falar outras coisas né eu posso colocar frase inspiradora você é a única pessoa que dá alternativas de músicas a ver com organização amo também lá no início eu trouxe isso muito legal e até hoje eu fiz uma playlist né com muitas coisas relacionadas porque eu gosto muito de música então assim foi aquela coisa mesmo de autoconhecimento de você começar a pegar pedaços seus e ir juntando ali num num bolinho né gostoso que desse um uma coisa legal assim que eu gostasse de fazer né porque eu falei cara se for pra me dedicar mais alguma coisa com filho vai ter que ser uma coisa que seja gostosa pra mim que me realize né que me dê prazer e aí foi que a avesso nasceu mas eu fiquei paralela então eu tinha filha marido trabalhava de 8 às 18 e tinha a avesso do caos pras horas vagas ali eu tava me estruturando até que eu quebrei o tornozelo em 2018 e aí fiquei 4 meses parada em casa e aí não teve jeito assim tipo agora eu foquei completamente em estruturar como um negócio mesmo apesar de já ter começado né já tinha feito atendimentos antes de consultoria online mas estruturei um método mais organizadinho e aí desde 2018 pra cá depois que eu voltei eu acabei saindo do meu emprego e aí ficou focada na avesso do caos até hoje de 2018 pra cá é só avesso e família né obviamente foi bem em 2018 que eu estive no Rio gravidíssima né exatamente barrigudona e eu de cadeira de rodas lembra o workshop que a gente deu junto assim os desafios né calinca barriguda e eu de cadeira de rodas foi mesmo mas é isso isso mostra que nada impede a gente quando a gente quer algo né eu vejo isso muito em você por isso que eu te chamei aqui porque assim a gente tem a mesma vibe a gente fala nos mesmos assuntos mas a gente tem visões completamente diferentes né você tem uma experiência e é isso que a gente quer trazer pras mães que tão ouvindo a gente que ninguém é igual a ninguém sejam nós mães sejam filhas porque a gente tem muito onde comparar ai a minha filha faz isso a sua não faz isso e essa experiência essa coisa de conhecer a importância você falou muito disso quando você foi buscar autoconhecimento e buscar entender as pessoas o que eu vivo com a minha filha é muito diferente do que você vive com a sua como é que você lida com as coisas eu adoro por exemplo aquelas canetinhas que você usou eu já comprei já usei tá lá consegui já usei eu adoro muito bem muito bem é bom que a gente vai trocando as ideias e é isso que eu faço hoje aqui na rede social eu dou dicas coisas que funcionaram pra mim coisas que eu acho interessante pode ser que funcione pode ser mas pode ser que não né e uma das perguntas que mais fizeram aqui no inbox foi a seguinte como conseguir dar conta de tudo e aí eu queria que você colocasse essa visão a gente precisa dar conta de tudo porque assim essa é a pergunta que eu mais ouço eu não consigo dar conta o que que é pra você dar conta como é que você vê essa visão você acha que a gente tem que dar conta conta pra gente aí um pouquinho então eu sou eu falei eu falei ai meu Deus Kalinka vai nunca mais me chamar porque eu vou começar a polemizar tudo que ela vai falar porque assim é porque assim primeira coisa pra mim é o que é dar conta na verdade a gente pode fazer meta perguntas pra essa pergunta então vamos destrinchar essa pergunta o que é dar conta eu sou da vibe de você levar em consideração o que é importante pra você fazer um trabalho de priorização de autoconhecimento então você não vai dar conta de tudo porque ninguém dá conta de tudo tudo no mundo todas as coisas do mundo não tem como mas você pode dar conta de tudo do que é importante pra você então assim se as coisas são importantes pra você eu acho que dá pra dar conta das coisas que são importantes o problema é que a gente não para pra pensar no que é importante pra gente então a gente vai fazendo ou que o mundo pressiona ou que jogam de sobrecarga em cima da gente de atividades ou que a gente acha que tem que ser como mãe ou que tem que ser como esposa ou que tem que ser como funcionária e não que a gente realmente gostaria de estar fazendo então quando a gente fica muito olhando a projeção de fora e as pressões externas a gente acaba esquecendo de olhar pra dentro então esse dar conta é relativo percebe se dar conta de tudo for coisas que pra você tanto fez como tanto faz aí você não vai dar conta mesmo porque tem coisas que são supérfluas mas se for dar conta do que é importante eu acredito que a gente consegue com organização eu acredito que a gente consegue acho perfeita essa colocação que você colocou porque eu também sou da mesma vibe e eu acho que esse é o problema das pessoas as pessoas querem dar conta e não tem uma prioridade na vida não sabem o que é importante então a primeira coisa que você tem que fazer é listar o que é realmente porque aí você vai ver o que você tem que realmente fazer porque eu vejo que as pessoas gastam muito tempo vivendo o tempo dos outros fazendo coisas pros outros e não focando naquilo que é importante pra elas então eu vejo tanto na minha experiência hoje como mãe como na minha experiência como profissional como palestra eu vejo que as pessoas fazem o que vier na telha sem ordem sem ter um objetivo uma meta a gente fala muito apagando incêndio né também apagando incêndio quem grita primeiro é muito por aí né e a organização é mais importante por causa disso pra não ter esses incêndios a gente evita os incêndios né e pode ser que mesmo assim aconteça é porque assim e aí é outra coisa que eu acho que é legal também de repente se você me permite explicar um pouco o nome da avesso né avesso do caos eu gosto sempre de explicar tem uma pergunta aqui deixa eu ver se eu acho uma pergunta assim minha casa vive um caos aqui ó deixa eu ver aqui ó pergunta deixa eu ver aqui dá pra ver aí não? não apareceu aqui pra mim não é aqui não tá aparecendo pra mim brinquedos espalhados pela casa deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui ó minha casa está sempre o caos como resolver? então é primeiro vamos vamos falar sobre caos assim né então o que eu tava puxando é justamente essa reflexão sobre o caos e a ordem é o nome da empresa eu botei né avesso do caos e algumas pessoas confundem e chamam de avesso ao caos como se eu fosse avessa como se eu não quisesse o caos na vida e aí eu sempre mostro a tatuagem pra mostrar que o caos tá aqui né o caos tá sempre aqui dentro junto comigo porque na verdade é avesso do caos porque a organização na verdade e o caos elas estão juntas não existe organização sem caos não existe caos sem organização então é como se fossem dois lados da mesma moeda a gente sempre vai estar olhando pras duas coisas a gente nunca vai ter ordem pura e simples sem caos a gente nunca vai ter caos sem o mínimo de um fiozinho de ordem que possa a partir dali você puxar pra você se estruturar então é nisso que eu acredito então assim quando você tá com uma casa completamente desorganizada ela não tá totalmente senão você não ia tá nem vivendo nessa casa alguma ordem existe aí o que a gente tem que fazer é conseguir identificar de onde tá esse fiozinho que a gente pode puxar pra estruturar a sua vida pra que aquilo vire funcional pra você pra que as coisas consigam se estruturar de uma forma que seja prática que facilite a sua rotina o seu dia a dia isso que os profissionais de organização fazem os residenciais eu não trabalho mais com organização residencial mas o que os profissionais de organização residencial fazem é justamente esse trabalho de investigar a sua rotina o uso que você dá aos espaços aos ambientes e a partir daí te ajudar a estruturar eles de uma maneira prática que o objeto tá próximo do lugar que você usa você não tem coisa demais você só tem aquilo que realmente você utiliza que tá necessário pro seu dia a dia dá aquela triagem geral desapega do que não é importante e foca naquilo que é importante então assim quando você consegue ir dando conta aos pouquinhos dessas coisas eu acho que a casa ela vai estruturando mas organização total na casa não existe se eu virasse aqui pra mostrar pra você se eu virasse aqui pra você você vai ver uma cadeira cheia de roupas que eu ainda não consegui dobrar por exemplo que tão ali porque eu ia ter live hoje tipo assim priorizei a live tudo bem entendeu e isso é o mais importante porque sempre me perguntam assim sua casa é toda em ordem tudo no lugar não minha casa tem vida tem bagunça tem brinquedo no chão mas ela consegue se reestruturar eu sei onde tá tudo isso é organização então eu acho que a lição que a gente tá dando aqui pras mães é que não é a casa tudo no lugar que é a casa perfeita é uma casa em que você consiga encontrar que você consiga aproveitar que você consiga estruturar e assim ter crianças são brinquedos espalhados ter adolescentes são às vezes coisas espalhadas mas você tem que é o que eu gostei muito disso que você falou do caos eu falo que não existe organização sem bagunça e bagunça sem organização é isso aí faz parte que tem a ver a bagunça é o caos então você precisa bagunçar pra você conseguir se organizar e você precisa ter uma certa organização pra que a bagunça não se torne porque bagunça é gostosa ali se fala muito de criatividade você fala bastante eu gosto muito dessa sua vibe de criatividade porque é exatamente isso às vezes a gente precisa tirar as coisas do lugar fazer essa bagunça mental pra poder explorar e depois voltar a pôr em ordem pra dar conta das coisas desde que a gente estruture o processo criativo ele nem é um processo caótico na verdade isso é muito mito eu acho que um dos mitos da criatividade não é assim porque não tem como ser porque você precisa organizar o pensamento depois senão não sai solução e criatividade é a solução de problema então assim não faz sentido você ter o caos pra resolver o problema não faz sentido é incompatível então na verdade só de dizer processo criativo já tem organização por trás porque não existe processo sem organização então assim é um processo tem um passo a passo é organizado então no final das contas é que a gente vai limitar o caos a um determinado numa determinada etapa a um determinado momento a uma determinada fase então assim eu preciso bagunçar até pra organizar uma casa você precisa tirar tudo do lugar pra poder organizar depois então vai ficar caótico por um momento pra depois você colocar tudo no lugar do jeito certinho é a mesma coisa no processo criativo você vai tirar você vai jogar um monte de conhecimento que você tem de vários vários mundos e universos diferentes você vai olhar pra tudo aquilo e vai dizer hum, olha isso aqui pode juntar com isso aqui olha que legal eu criei uma coisa nova eu criei uma variação daquilo que já existe trouxe desse universo e joguei pro outro e aí surge uma solução criativa pra um problema e aí você bota tudo num lugar você estrutura você cria método você aplica coloca em execução e aí tá organizado de novo voltou pro lugar legal uma coisa que me perguntaram aqui nas perguntas é assim você sentiu que a sua produtividade caiu depois que você se tornou mãe? então lá vou eu pra chatice de novo primeira coisa o que é o que é produtividade? porque porque assim tem mais conceitos pro pessoal entender eu quero ser produtiva mas fico fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver, né? exatamente então assim eu tenho até uma série no YouTube no meu canal não tenho tantos vídeos como você, cara mas assim tem alguns e eu tenho alguns vídeos justamente uma série que chama conceitos e preconceitos porque a gente vai muito nesse lugar a produtividade é isso mas é isso mesmo? o que isso significa de verdade? quais são as possibilidades desse termo? e aí eu gosto sempre de falar de produtividade como uma coisa muito subjetiva e muito pessoal a produtividade ser produtivo tem a ver com uma sensação muito particular de cada um tem a ver antigamente quando vem lá o conceito da revolução industrial produtividade vem lá de produção mesmo de fábrica antigamente esse conceito era associado a produto mesmo quanto mais você produz em menos tempo gerando mais lucro para uma empresa para uma indústria mas aí ele foi ele foi passando da indústria para vários outros lugares da sociedade e aí deixou de fazer sentido aquilo porque não tinha uma produção no final das contas então a gente começou a ampliar esse conceito e começou a rever esse conceito e a gente começou a pensar que produtividade pode ser então fazer aquilo que realmente importa no lugar em que a gente está então hoje até as empresas elas não consideram mais produtividade só o produto final mas os seus objetivos alinhamento aos objetivos estratégicos então se o seu objetivo não importa até o processo o tempo de processo se deu certo se não deu quem é equipe e o objetivo por exemplo se o seu objetivo é segurar aquele cliente por exemplo ou fechar uma nova conta não importa se você às vezes você pode ter um prejuízo você pode produzir menos se aquele seu objetivo tem um olhar para frente que depois vai te dar um resultado entende? então assim é muito relativo esse conceito porque naquele momento aquela equipe pode não estar sendo produtiva pode não estar se pagando mas é um investimento que a empresa está fazendo para lá na frente ela ter resultado e esse exemplo pode ser levado para qualquer outro lugar então assim por exemplo no dia a dia termina o dia às vezes você fez um monte de coisa levou filho num lugar fez não sei o que fez comida chega no final do dia você está cansada exausta e acha que o dia foi péssimo nossa não produzi nada hoje outro dia você faz uma coisa só sei lá fica sentado o dia inteiro brincando com o filho mas aquilo foi tão gostoso aquilo te trouxe tanta alegria e você ficou emocionada e teve aquela conexão com a criança e no final do dia você fala nossa o dia hoje sensação de realização então assim percebe como é relativo não é quantidade não tem a ver com às vezes nem até tem a ver com estar relacionado a uma coisa que é importante para você então se ficar com seu filho é importante todo o tempo que você dedica aquilo acaba virando trazendo para você uma sensação de produtividade a gente tem que começar a mudar um pouquinho isso porque apesar disso existir esse conceito uma produtividade mais fluida digamos mais personalizada a gente ainda se cobra daquela produtividade de quantidade e aí a gente sofre e a produtividade não é quantidade é a qualidade com que você fez e é legal a gente falar disso porque se você sabe o que você tem que fazer quais são as suas prioridades e o que é importante você vai ter essa sensação de satisfação e de produtividade que você tanto precisa é como você falou eu limpei a casa mas isso é tão chato para mim que eu achei que eu fiquei ocupada o dia inteiro e não fui produtiva se eu tivesse de repente largado isso para uma outra às vezes terceirizar algumas tarefas para eu poder cuidar de repente da empresa ou ficar com a minha filha aquilo eu ia me sentir produtiva então acho que é legal essa sensação que você fez com a sensação porque a minha produtividade a gente fala muito disso capacidade produtiva é diferente da da lista que é diferente de outra a gente precisa entender porque as mães se cobram muito de terem que dar conta fazer um monte de coisa quando você ainda não fez aquela listinha não verificou o que é importante de verdade o que de repente você pode delegar e uma coisa polêmica que eu acho que eu posso trazer aqui para você porque você adora polêmica também eu vejo tanto nos meus atendimentos como aqui também nas minhas redes sociais algumas mães meu filho não ajuda em casa meu marido não ajuda como é que você vê essa visão o que você tem a dizer a respeito disso da ajuda o que é tarefa o que pode ser feito porque a gente muitas mães aqui colocam todas essas sobrecargas sobre elas eu queria saber a sua visão isso é um pouco relativo na verdade a gente a gente não pode deixar de falar por exemplo do reflexo social da sociedade que a gente vive então a gente vive numa sociedade patriarcal machista em que as mulheres realmente ficam sobrecarregadas porque foram educados dessa forma as mulheres foram educadas e os maridos foram educados dessa forma então existe toda uma desconstrução que está em andamento e que a gente não pode esquecer disso mas fora isso eu acho que existe também uma coisa que a gente assumiu esse papel tão forte pra gente que a gente esquece de pedir a gente esquece de dizer que precisa a gente esquece de mostrar que é fraco que não é forte que não dá conta sabe essas vulnerabilidades muitas vezes aqui em casa eu assumia e brigava não mas tipo como se meu marido tivesse que adivinhar que eu estava precisando assim tipo mas como assim você não me ajudou aí ele cara mas eu não sabia que você precisava de ajuda como é que como é que eu ia saber então eu acho que a gente tem que pedir assim eu acho que uma das coisas é essa assim primeiro pedir assumir né assumir que a gente precisa de ajuda e que a gente não precisa e falar e assim falar não espera que o outro saiba que precisa fazer e isso vale para marido e vale para filho também sabe eles não entendem a necessidade ainda então a gente precisa ir acostumando desde pequenininho e mesmo que esteja não fiz isso Alice e agora desisto não você pode ir aos pouquinhos conversando olha como eu me sinto como eu me sinto mal eu estou sobrecarregada poxa me ajuda vamos fazer junto a casa de todo mundo então acho que é esse senso também de compartilhamento do espaço de compartilhamento da rotina das atividades da casa de todo mundo entender o seu papel ali dentro de se fazer também um jogo de reflexão em cima do que é importante para mim do que é importante porque às vezes assim a gente idealiza também então assim aqui em casa eu não gosto de cozinha nunca soube cozinhar não soube nada meu marido sabe então assim eu não cozinho bem mas eu sou a gente de cozinha meu marido nem cozinha então ela cozinha não, eu não entro na cozinha eu entro para pegar a comida para esquentar e meu marido cozinha ele faz enfim nessa pandemia ele ficou responsável pela cozinha e eu sou responsável pelo resto da casa ok porque a gente se organizou dessa forma mas assim por exemplo ele já tem uma agonia quando a casa fica muito tempo sem varrer e como eu sou responsável pela parte da casa eu não tenho essa agonia que ele tem assim para mim eu varri tá bom mas já varri hoje de manhã tipo se tem poeira no chão amanhã ele tem um farro de novo tipo assim não precisa varrer de novo e eu acho que a gente tem que começar a entender essas questões de cada um essas especificidades sabe as necessidades de cada um porque as vezes a gente fica olha para a gente acha que o que é ideal para a gente é o que o outro também acha então as brigas vão acontecendo porque a gente não conversa e aí eu digo cara para mim isso aqui não é ruim assim não é um problema ah mas para mim é então vamos negociar porque assim se eu ficar varrendo a casa o dia inteiro não tem quem faça assim eu não consigo fazer mais nada da vida então vamos varrer uma vez por dia duas vezes por semana como é que vai ser que isso é uma outra coisa legal de falar que quando a gente está falando de você fala bastante assim dos checklists de organização da casa da rotina e tal muitas pessoas querem fórmulas prontas como é que eu vou fazer isso qual é a periodicidade de fazer aquilo e cara isso depende muito do seu nível de tolerância com relação a sujeira e a limpeza isso varia demais de casa para casa do número de pessoas do número de cômodos exatamente dessa e do nível de tolerância entende exatamente é o seu incômodo então assim para mim por exemplo aqui eu faço faxina uma vez por semana no sábado e é isso eu não vou ficar a semana inteira fazendo isso senão eu não faço mais nada eu não trabalho eu não dou assistência a minha filha com a aula online com as avaliações e tal então assim é a priorização entende não vai dar para dar conta de tudo como a gente falou então tem que escolher isso é legal porque eu fiz um vídeo agora recentemente sobre cardápio semanal lá no canal da Sanremo eu estou apresentando lá e já me pediram tipo um cardápio pronto e lá eu explico que não existe olha que difícil é é então por quê? porque eu posso gostar de comer massa eu posso comer peixe você pode ter alguma restrição alimentar é tão particular de cada um e aqui a gente dá dicas exatamente do processo como fazer mas pronto você tem que personalizar para dar certo na sua casa a organização os processos a rotina você tem que personalizar por isso que o nosso trabalho é tão personalizado porque o meu ritmo é diferente da Alice que é diferente eu pesquiso muito sobre métodos de organização limpeza da casa para ensinar para as minhas alunas e também para as minhas seguidoras e eu falo muito do Flyland que eu tenho falado bastante que são pequenas tarefas tem umas que são extremamente seguidoras de regra por regra eu sigo o método o que eu acho que é interessante para mim e a gente tem muito disso né Alice a gente pega o que é legal e monta o nosso próprio método e as pessoas às vezes querem seguir a risca o que o método diz como é que ele explica e às vezes não vai encaixar então eu acho que o importante é a gente conhecer o que existe e é o que a gente está fazendo aqui e esse é o nosso papel esse é o nosso papel como profissionais na verdade é de trazer o que existe e mostrar para as pessoas que elas vão escolher e é como se fosse um cardápio vou pegar isso aqui isso aqui funciona para mim óbvio que para todo mundo vai ser fácil montar esse cardápio então esse sistema que a gente chama de organização e é por isso que a gente também dá esse suporte através de consultorias né assim tipo olha deixa eu te ajudar a montar o seu sistema mas o que eu recebo por exemplo muito você falou aí dos métodos de organização da casa eu recebo como eu trabalho mais com produtividade rotina as pessoas veem muito para mim assim Alice qual a ferramenta que eu como eu sabem que eu sou de TI né que eu vim de tecnologia então as pessoas qual o aplicativo qual a melhor ferramenta e etc e tal então eu sempre falo ó a gente pode até pensar em montar um sistema de ferramentas para você mas não existe e aí eu posso falar com propriedade porque eu já trabalhei inclusive com desenvolvimento de ferramentas que não existe uma ferramenta perfeita a ferramenta ela não é feita para você e para a sua necessidade ela é feita para atender a necessidade de quem pensou a ferramenta lá atrás sabe tem algumas necessidades inclusive econômicas por trás três pessoas exatamente uma média exatamente então assim você não é igual a todo mundo então por que que a ferramenta que todo mundo usa ia ser né você ia poder usar sem customização por isso que eles cobram às vezes eles dão versões grátis do básico e cobram as personalizações por quê? porque todo mundo vai precisar de personalização entendeu? assim a lógica capitalista é essa então eu acho que é um pouco da gente parar de se adaptar as ferramentas e começar a adaptar as ferramentas a nossa necessidade aí eu estou falando de ferramenta mas vale para método como você estava falando do Flylade e isso é legal porque assim as pessoas precisam primeiro entender a necessidade para buscar um processo para as ferramentas o que eu vejo que as pessoas para mim também eu faço organização digital o pessoal me pergunta aplicativo como é que eu faço o que você usa? eu uso tal, tal, tal a gente já comentou sobre isso né cada uma usa o mesmo aplicativo mas de jeitos diferentes de jeito diferente então eu uso o Evernote a Alice usou o Evernote mas a gente usa de modos diferentes o Trello de modos diferentes as ferramentas são as mesmas mas eu criei o meu processo a minha metodologia a Alice criou a dela então não existe perfeição não existe né então existe métodos ferramentas técnicas tudo isso existe você vai ver que se encaixa na sua realidade isso exatamente em vez de o que eu vejo muito é que as pessoas querem além das fórmulas mágicas que a gente estava falando né as ferramentas perfeitas e o mínimo de esforço e isso que eu acho que é interessante porque as pessoas associam a questão da produtividade da organização a redução de esforço porque a gente também vende isso né a culpa é um pouquinho nossa porque a gente meio que ah você vai reduzir o seu tempo etc e tal e vai realmente só que pra você conseguir exatamente pra você conseguir você precisa de investimento e é igual também retorno financeiro você precisa investir pra depois receber esse rendimento entende? não tem como você do zero assim não tem dinheiro nenhum vai multiplicar o que? multiplicar zero? não existe então você tem que primeiro investir em alguma coisa pra depois esse investimento trazer retorno então acho que é um pouco a gente começar a pensar aí nessas refletir um pouquinho sobre isso não, legal achei o máximo deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui ó deixa eu ver aqui algumas questões o pessoal perguntou faço tudo na minha casa não consigo trabalhar não tenho ajuda em casa como fazer os filhos e o marido colaborarem isso eu queria falar por exemplo eu vejo muita dificuldade nisso que a gente falou né de assumir isso já vem no nosso histórico e tal mas a importância de incentivar os filhos desde cedo na organização ajudar por exemplo a Laís hoje com três anos ela pega a vassourinha dela eu fico assim porque ela me vê fazendo ela se espelha ela pega mamãe tá suja aqui e teve dia como assim mamãe vamos limpar a casa mas eu não quero limpar a casa aqui também aqui também porque foi bem quando eu comecei a estudar a organização foi muito com ela pequenininha então eu fazia em casa e ela fazia junto tem vídeo dela dobrando roupa assim muito pequenininha mais ou menos a cidade aí da Laís então assim e ela hoje ela adora organizar ela mamãe eu quero mudar porque não tá legal não tá funcionando aí ela vai e tira de um lado bota o móvel do outro eu acho que assim vai ficar melhor o meu quarto aí vai muda toda semana que vem ela muda ela tá olhando pra mim assim não acredito que você tá falando isso ela passou a tirar quer vir dar oi? ela disse que vai vir dar oi vem rápido rápido pra não atrapalhar isso é importante né os pais eles querem que os filhos organizem um quarto deixem tudo e eles não fazem essa ação então a gente é espelho exemplo isso em tudo sabe Kalinka assim no estudo na organização que é o que a gente tá falando aqui mas no na empatia no cuidado com o outro no tudo isso de educação na verdade eu acho que é muito pelo exemplo sabe as crianças aprendem muito pelo exemplo então a gente tipo meu filho não lê mas o que eu mais recebo de pergunta das pessoas é ai como eu faço pra ler mais então é por isso que o filho não lê se você não tá lendo a criança não tá nem sabendo como é que faz não tem sentido e isso é importante eu falo eu falo muito também eu aplico aqui eu aplico o método Montessori aqui com a Laís desde pequena então ela sempre foi muito independente tem a autonomia dela aplico a a positividade em relação a isso e isso é uma coisa que os pais as vezes ficam tão estressados tão nervosos e ai eles falam assim mas meu filho é muito nervoso muito estressado eu falo assim mas você já parou pra pensar como você é porque eles são reflexos então aquele dia que eu tô ai eu não vou dar conta eu tô estressada nervosa eu vejo a Laís já começar a ficar mais agitada já eles somatizam eu vou vou até pegar o livro aqui que tem tudo a ver com isso que você tá falando o povo adora dicas de livro aqui pode dar quantos você quiser olha lá ó Elisama Santos é maravilhosa pra tudo de maternidade ela também fez decola e ela porque gritamos é o livro dela que eu tenho até uma resenha lá no meu canal que é justamente isso que você tá falando que a gente às vezes na hora de educar ela fala muito de educação não violenta na hora de educar a gente grita com a criança porque a gente a nossa necessidade não tá sendo atendida então tem muito a ver com comunicação não violenta mas pra aplicada a educação dos filhos eu acho muito legal isso que ela esse trabalho que ela faz porque é justamente isso que você tá dizendo a gente não escuta a criança como se fosse um ser além da gente para além da gente e às vezes a criança eu por exemplo adoro estudar mas a minha filha não adora a mesma coisa que eu adoro estudar entendeu então assim porque que é um ser separado é um ser que tem as suas próprias vontades eu não posso obrigar a criança a ser como eu então assim tem toda a maternidade ela tem vontades próprias isso ela não é submissa exatamente a gente tem os pais como uma autoridade em gritar eu assim às vezes às vezes a gente fica nervoso a gente quer abrir aí eu penso para não ser eu gritar ela vai querer gritar mais alto aí eu eu aplico muito sento olho no olhinho dela filha é o seguinte é assim é assim tá bom mamãe eu falo assim se eu tivesse gritado eu ia gerar um estresse nervoso ia ficar nervosa e tal então e às vezes a gente vai estourar mesmo porque é ser humano às vezes espalhar e às vezes também a gente uma coisa que eu fazia muito que o meu marido se acabava de rir é que assim eu explicava ela muito pequenininha eu falava olha isso aqui é assim funciona desse jeito aí meu marido olhava assim ela não tá entendendo metade do que você tá falando eu falei realmente agora não mas eu vou falar isso tantas vezes que vai chegar uma hora que ela vai entender o que eu tô falando então eu gente desde que a Laís a Laís fala pra caramba você vai conversar com ela ela fica falando um monte ela fala muito assim ela fala até mais do que eu e às vezes eu me pego por quê? eu falei alguma coisa pra ela que eu não podia e eu vou lá e faço faz ela fala assim mamãe você falou que não podia fazer isso então a gente pega também né nessa contradição e aí numa hora dessa Ká assim acho que é legal você falar e olha é mesmo às vezes a gente erra porque assim a gente tem que neutralizar naturalizar esse tipo de coisa então é eu não sou perfeita assim eu não sou e a mãe não precisa ser perfeita o tempo todo sabe assim você errar e dizer errei você tá triste dizer estou triste é importante pra criança aprender que existem esses sentimentos diferentes que existem que a mãe também sofre que a mãe também erra que a mãe porque senão a gente fica também criando as crianças pra um mundo idealizado que não existe né isso é uma coisa que eu ouço muito eu queria ser a Mulher Maravilha eu brinco em tantas minhas palavras sobre isso a Mulher Maravilha ela é orca roli a gente conhece ela enfrentando os inimigos mas a gente não sabe como ela é em casa como ela é com os filhos e como ela é na cozinha eu aposto que ela cozinha mal pra caramba porque ela não faz o tempo com os filhos então eu não quero ser a Mulher Maravilha e mesmo que ela seja sabe Ká assim alguma coisa sei lá tem frieira não sei alguma coisa ela tem ninguém é perfeito alguma coisa ela tem que talvez você ache um absurdo que você não queira entende a gente sempre se compara com o outro e eu acho que é legal a gente se comparar com a gente mesmo a sua evolução olhar pro quanto que você melhorou quanto você criou tem uma coisa até que eu anotei eu tava olhando aqui nas minhas anotações que eu anotei pra não esquecer de falar eu andei estudando ele é médico na verdade da época da psicanálise e tal e ele também foi pediatra que é o Winnicott o cara e aí ele fala sobre o conceito de mãe suficientemente boa que isso é muito interessante porque assim segundo ele ele fala na teoria dele a mãe precisa falhar porque ela ela falhando mostra pra criança que existe algo para além da mãe que existe o mundo que é a mãe que apresenta o mundo pra criança a mãe também pode falhar se não fica uma dependência a criança não consegue se ver como indivíduo separado ela só vê ali como a mãe então se a mãe tá o tempo todo junto ela precisa sair e voltar pra poder a criança ter segurança de que ela existe fora a mãe que ela possa começar a ter mais autonomia que ela possa ter mais independência então assim não existe isso da perfeição e nem é bom que tenha né se a gente for buscar essa mulher maravilha a gente provavelmente vai criar crianças problema então não é isso que a gente quer eu acho que eu brinco eu falo muito disso eu também adoro estudar sobre maternidade e gente a Alice ela lê muito você quer saber aqui ó também tem a minha biblioteca mas assim eu acho sensacional ela lê muito eu fiz até sobre minha rotina de leitura aqui mas gente a Alice ela lê muito e ela sempre põe resenhas lá no blog dela pra quem tem preguicinhas de ler pode ir lá ler as resenhas né vamos lá só pra pessoal saber um pouquinho os contextos e é muito bom a gente ter essas informações porque quando você tá com a informação você fica mais aliviado você não é pego de surpresa então eu acho e eu acho que assim Kátaly desculpa te interromper mas a gente a gente estuda muito pra a gente estuda muito pra a coisa física fisiológica da criança assim tipo como é que vai ser dar banho como é que vai ser tratar o umbigo como é que vai ser a gente se preocupa com isso tem livro que diz até sobre a cor das fezes e o que isso significa né eu tive esse livro então é é verdade eu estudei eu li tudo isso só que na prática não foi isso que me ajudou a ser uma mãe melhor foi justamente perceber as dificuldades foi por exemplo uma Elisama Santos da mãe é a melhor coisa ou uma Elisama Santos de me dizer que que não é essa essa propaganda de margarina sabe porque as vezes o que que acontecia eu me sentia pior das mães porque eu falava gente pra todo mundo é bom todo mundo tá feliz sendo mãe e pra mim tá sendo uma tortura em vários momentos assim não de com relação a criança mas com relação a tensão que é o desgaste que é aquilo no primeiro mês principalmente porque bota coisa pra ferver e aí arruma não sei o que e dá banho e aí arrota e dá mamar não dorme sabe então é muita sobrecarga e ninguém fala eu lembro que eu liguei pra minha mãe minha mãe não conseguiu ficar comigo no início meu pai que ficou e aí eu liguei pra minha mãe e falei como é que você teve três como é que você não me contou isso antes que era tão assim difícil e mesmo a gente estudando cada um vai agir diferente o filho vai agir diferente e cada filho é um filho né quem tem dois filhos diz também eu estudei tanto pra lá ter cólica e ela não teve cólica gente sabia todas as artimanhas pra evitar cólica e ela não teve em compensação tem ai que delícia que ela não teve gente acho um absurdo nascimento do dente porque ela acorda ela sempre dormiu bem começou a nascer o dente começou a dormir mal então a gente se prepara muito cria essa expectativa e é pego de surpresa então assim você tem informação faz bem porque você consegue prevenir algumas coisas mas algumas coisas você vai usar outras não intuição o seu amor pro filho vai falar muito mais além de qualquer coisa né Alice é com certeza eu acho que o amor vai te vai te guiar na verdade se você pensar sempre no que que é melhor olhando pra o que a necessidade da criança se conectando com a criança pra poder identificar com a necessidade respeitando também seus limites porque não adianta ser aquela mãe idealizada de meu filho é o meu mundo porque a gente também tem que se cuidar e eu acho que isso é uma das coisas muito importantes da gente falar aqui nessa live sobre maternidade porque a gente tá olhando sempre muito pra fora pro filho né mas a gente esquece de olhar pra gente e se a gente não se cuida o que a gente tá ensinando pra essa criança né o que a gente tá dizendo que ela também não pode olhar pra si que ela também não pode se cuidar então a gente também tem que mostrar que existe o tempo da mãe que existe o tempo de se cuidar que existe o tempo de se dedicar a outras coisas que não só a maternidade sabe assim então eu desde pequena eu falo olha dia de final de semana eu durmo até mais tarde ela aprendeu isso ela não me acorda ela acorda mais cedo ela faz outras coisas e não me acorda antes das oito então eu me acorda antes das oito ela já sabe então assim tem o momento que eu tô lendo ela respeita então eu acho que é esse tipo de coisa que óbvio que tem diálogo é muito importante óbvio que tem dia que ela tá e assim óbvio que tem dia que ela tá agoniada e ela vai me acordar tem dia que ela tá agoniada e ela vai me interromper mas entende você vai aos pouquinhos explicando a importância daquilo e existe exceção a gente tá falando assim por que que é importante a gente bater a rotina da criança desde cedo exatamente pra ela começar a entender acho que é muito importante eu vejo eu atendo muitas mães de primeira viagem que logo nos primeiros dias estão ali naquela angústia e tal e assim ah mas não tem rotina mas exatamente você tem que começar a criar uma rotina e não vai ser no primeiro dia que vai dar certo você vai colocar ela pra dormir e vai acordar e vai e eu quando falo que a Laís começou três meses ela já tava dormindo a noite inteira ninguém acredita mas foi rotina a Clarice também mas foi a rotina que foi imposta a gente ficou os três primeiros meses a gente teve uma a gente perguntou pra Pejotra ela não tá acordando de madrugada a gente precisa acordar não, não se ela tá dormindo vai deixa então cada vida é diferente então não é porque o meu funcionou assim que o seu vai funcionar assim então tirar e fora que tem as particularidades também de saúde por exemplo a Clarice no início eu tinha que acordar às vezes pra dar a mamar porque ela teve uma queda de glicose então eu precisava garantir que ela estava se alimentando então assim cada um vai ter uma realidade entende? então não existe ai faz assim faz assado a gente pode se inspirar nas outras pessoas em outros exemplos mas a gente eu acho que é mais legal a gente despertar pra conexão com a criança sabe? pra poder estar mais atento ali às necessidades respeitando as necessidades da criança e a nossa e fazendo um bem bolado aí nessa rotina pra que seja bom pra todo mundo né? É, eu aprendi muito no método Montessori sobre a observação né? porque até eu eu gosto muito de brincar com a Laís adoro brincar e às vezes eu me via fazendo as coisas pra ela e não deixando ela fazer então às vezes eu me pego indo fazer alguma coisa por exemplo caiu alguma coisa eu já queria pegar mas não eu preciso esperar pra que ela pegue uma queda no chão a iniciativa ela tem que cair ela tem que cair ela tem que machucar ela tem que saber que ela consegue levantar e por aí vai só que a gente tem aquela coisa de proteger de estar sempre né? aí às vezes ela subir no lugar eu falo assim deixa ou não deixa deixa ou não deixa observa tá seguro então deixa deixa ver até onde ela vai e fica perto né? vai acompanhando vai estimulando essa autonomia com segurança e vai mostrando os perigos então olha cuidado se você vier pra cá pode ser que aconteça isso então vamos botar esse pezinho mais pra cá vamos botar uma almofada aqui embaixo e aí vai se estruturando né? e hoje é incrível ela entra no banheiro ela sobe em cima do vaso sente a luz pega o banquinho dela escova o dente com os dentes ainda vão fazer pegar assim e falar nossa mas e foi aqui eu aplico muito o método do professor ainda deixar o ambiente preparado longe de perigos exatamente porque ela quer essa autonomia pra estimular essa autonomia mas eu tô sempre de olho observando vai acontecer alguma coisa eu tô ali ó e eu sempre falo pra ela mamãe tá aqui pro que der e viesse se eu precisar de ajuda às vezes agora ela tá numa fase que fala que essa autonomia é sozinha então ela fala assim mamãe sai daqui tá bom se você precisar eu tô lá na sala e aí tipo ela quer brincar sozinha às vezes e é super saudável e é gostoso até pra eu ter o tempinho né porque hoje com a pandemia eu tô fazendo o meu horário no período da noite de trabalho a gente fez aqui um revezamento e o meu marido trabalha de dia e eu de noite então o dia inteiro é eu com ela então às vezes eu falo assim e é engraçado que na hora que eu vou você fala assim mamãe tá indo trabalhar dá um beijinho a gente continua na mesma casa mas ela já sabe que eu vou sair de perto dela e aí ela vai continuar são os combinados né tem os combinados tem os combinados e eles entendem às vezes a gente menospreza a inteligência das crianças mas as crianças entendem às vezes eles vão querer mas normalmente quando eles não entendem é porque tem algum outro pedido ali que a gente não tá conseguindo identificar então eles estão com alguma outra necessidade de atenção de cuidado de alguma outra coisa que tá rolando que a gente precisa ficar atento opa ele não tá me deixando fazer então por que isso né porque o que tem por trás disso o que é legal observar eu já ouvi falar do potinho do amor que você vai juntando durante o dia que é assim a atenção que você dá pro seu filho né de você juntar ali porque às vezes a gente tá tão focada no trabalho que a gente ignora o filho e aí isso faz com que ele se sinta cada vez né mais e aí ele não vai te deixar nem trabalhar então às vezes parar dois minutos pra dar uma atenção vai funcionar melhor do que você continuar trabalhando então e os combinados né tipo assim por exemplo tô atendendo não adianta ela passou por acaso aqui eu não ia nem só porque ela realmente chegou muito perto que eu falei ah então agora eu tenho que olhar porque pode ter acontecido alguma coisa o mundo caiu mas normalmente eu tipo ignoro o pai tá aqui também vai lá falar com o pai tipo assim vai pode tá caindo o mundo que eu vou largar não vou largar tudo igual a pandemia isso ficou tão evidente reuniões em que o filho sobe na cadeira ah é e tudo bem porque eu acho que as pessoas perceberam que assim é isso né você estar em casa é vida né tem as pessoas andando barulho às vezes eu tô gravando um vídeo no meu canal do youtube às vezes é um chorinho dela eu falo não o pai tá com ela não tem problema deixa ele lá depois eu vejo então existe essa coisa mas a gente tem que saber também a hora da gente ficar da hora da gente ficar quietinha a hora da gente correr atrás estar à disposição deles quando eles precisarem porque é isso a gente é é ali o apoio mas a gente não é eles né isso você deixou bem claro aqui é tem que separar as coisas né eu queria cá a gente tá chegando no final é até uma é até nove horas né como é que como é que tá aí que eu não sei faz um tempão faz um tempão que eu não faço live minha filha tem muito muito tempo ó aqui ó primeira você pode vir sempre que você quiser tá super convidada eu já tô ensaindo essa live com a Alice há muito tempo é verdade a gente faz muitas trocas né em relação a conteúdo em relação a vários assuntos diferentes por isso que eu falo dessa amizade que a gente tem e já é de anos né vocês viram aí faz muito tempo que a gente se conhece a gente vê o crescimento seis anos desde que a cabeça existe já tem seis anos aí a gente torce com alegria uma da outra então eu acho que isso é uma é muito importante pra gente então eu trouxe ela e assim é maravilhoso gente sigam o blog canal conteúdo dela pra quem é aqui meu seguidor pode seguir a Alice quer dicas de livro o povo adora dicas de livro Alice gente é pode eu tenho bastante coisa disso mas eu queria só falar uma coisinha antes da gente finalizar não sei se dá é porque eu queria muito falar sobre a pergunta da live assim é possível ser uma mãe organizada e produtiva eu acho que é legal a gente finalizar talvez com com essa resposta entre aspas né porque é porque eu acho que assim é a gente tem que trazer pra essa desconstrução do que a gente tá falando primeiro o que é ser uma mãe porque o que é ser mãe pra você a sua visão de maternidade é diferente da minha que é diferente da de cada um que tá assistindo a live então você tem o seu exemplo da mãe que você teve da avó ou de alguém que se admira então a gente idealiza também essa noção do que é a maternidade então eu acho que entender que mãe é essa que você quer ser é uma coisa outra coisa é o que que é o produtividade que a gente já falou aqui então assim é possível ser uma mãe organizada e produtiva é mas tudo bem se você não for todos os dias sabe e tudo bem se e tudo bem se e tudo bem e tudo depende também do que isso significa pra você se você for pra idealização então eu vou dizer não é possível ser uma mãe organizada e produtiva se você tiver num nível num conceito idealizado do que é ser uma mãe organizada e produtiva então eu vou dizer pra você não é possível porque essa perfeição não existe mas se é um conceito que é particular seu se é um reflexo do seu autoconhecimento e autorreflexão e auto-observação então sim é possível sabe eu acho que é legal a gente ter essas duas respostas assim e também naturalizar o não estar bem as vezes a gente não está bem eu acho que eu saí dessa live pensando o que eu quero como mãe o que eu considero ser uma pessoa uma mãe o que eu considero ser organizada e produtiva não só como mãe mas como mulher como esposa como tudo como pessoa né todas essas exatamente porque as vezes a gente fala só eu não sou sua mãe eu sou esposa eu sou amiga eu sou empresária eu sou empreendedora olha quantas coisas eu tenho que lidar então quando a gente fala em dar conta não é só da casa não é só dos filhos é tanta coisa que a gente tem que absorver então eu crio os meus próprios limites e o meu produtivo eram os meus limites hoje eu tenho uma tarefa se eu cumprir aquela tarefa meu dia foi produtivo porque a tarefa daquele dia eu cumpri então isso é o que a gente tem que analisar de tudo isso e a minha tarefa pode ser que pra Alice seja boba mas pra mim tem sentido e vice-versa então é possível ser uma mãe organizada e produtiva sim mediante o que você coloca como prioridade no que você usa o que você quer o que é importante pra você né é e no dia que não for possível né no dia que você não estiver bem tudo bem e assim faz o mínimo faz o mínimo que é viável pra sua realidade e tudo bem entendeu e esse negócio de ser produtiva eu fiquei eu tive covid em março e eu sou super produtiva né naquela coisa sem negócio e eu fiquei de cama sabe aquela sensação de que e agora eu falei assim não eu desencano de tudo eu preciso descansar aquele momento a minha prioridade era a minha saúde e foi exatamente quando eu foquei a partir do momento que eu pensei nisso eu fui melhorando porque aquilo tava me consumindo não só porque eu tava doente mas porque eu tava pensando naquilo então é importante a gente fazer essa reflexão né é e as vezes assim eu vou falar a mesma coisa eu por exemplo perdi meu pai agora no final de maio e ainda tá sendo difícil pra mim não foi covid enfim mas eu acho que assim eu fui forçada a parar e as vezes a gente vai ser forçada a parar as vezes não é uma escolha as vezes você não tem opção você vai ser forçada a parar e se você não naturaliza isso se você não vai pra esse mínimo viável se você não tem uma rotina mínima estruturada você vai cair você deprime você para a vida para entendeu então a gente precisa também estar preparado pra essas adversidades da vida não legal ó a Day falou assim não se cobrar tanto ninguém é produtivo todos os dias é isso a gente tem que tirar essa lição de que tem dias que a gente vai estar bem vai fazer muita coisa tem dias que a gente vai querer ficar quietinha no nosso canto e tudo bem e assim descansar gente também é ser produtivo tá assim não fazer nada as vezes é tudo que você precisa naquele dia e isso é produtividade também não o descanso faz parte né pra você sempre né tá a energia a disposição isso a pessoa esquece que a gente tem que repor as energias alimentação alimentação movimentação do corpo e sono são as três coisas que vão dar disposição pra você se manter produtivo as pessoas falam assim ah não sou produtiva mas você tá dormindo bem né você tá se alimentando bem começa desse tripé né você consegue produzir melhor pensar melhor resolver problemas então eu fico pensando é assim as vezes eu tô nervosa TPM pra mim me deixa querendo comer um monte de coisa aí desregula tudo aí eu começo e tô indo pelo caminho errado vamos lá voltar então a gente tem que estar de olho em todos e até isso é legal que você falou isso é legal que você falou esse negócio da TPM porque assim a gente não acompanha isso isso é uma coisa que nós mulheres temos que acompanhar a gente já tem que se planejar pensando nisso então eu sei que eu vou estar nessa semana pior eu não vou planejar um monte de coisa pra fazer porque não vai dar certo eu não faço o campeão ué gente é isso é isso faz parte tô com dor tô ruim tô mal vou estar estressada nervosa e tudo bem pra que né pra que se estressar e aí a gente se frustra e aí vem essa sensação de que não tá sendo produtivo claro que não você não tá podendo mesmo não é seu momento pra isso entendeu legal então a gente tá se aproximando do finalzinho tem mais algum recado Alice eu queria agradecer muito a sua presença eu adorei esse bate-papo tá super convidada pra voltar várias vezes aqui e eu fiquei muito feliz de você ter aceito o convite ah eu tô muito contente de estar aqui na verdade eu tô num momento bem difícil assim por causa da morte do meu pai eu não tô aceitando muita coisa só aceitei porque era você mesmo é muito obrigada muito obrigada mesmo por ter aceito acho que pode ser um momento mesmo da gente bater o papo exatamente por causa disso até quando a gente às vezes está mal a gente precisa de ajuda então talvez receba o nosso abraço é um momento tão difícil que é perder uma pessoa querida mas você é forte você vai conseguir superar tudo isso e a saudade que vai ficar não tem jeito é com certeza então eu acho que faz parte também eu tô muito feliz eu retomei já o trabalho já tô trabalhando já tô atendendo na consultoria eu queria deixar esse recado né eu tenho um quiz sobre maternidade que é bem interessante assim pra poder você aplicar é gratuito e você descobre mais ou menos qual o seu perfil de maternidade onde é que a organização pode te ajudar e eu tenho as consultorias individuais também online que a gente pode eu posso ajudar desse jeito que a gente falou né de tentar customizar pra sua realidade específica assim eu acho que isso ajuda bastante personalizar esse olhar que eu trouxe aqui de que a organização e a produtividade elas são realmente uma coisa personalizada né depende de cada um e do que que você precisa naquele momento e é agradecer só agradecer ah obrigada mesmo por ter aceito sinta-se abraçada beijada eu espero em breve poder te ver né porque a gente tinha um encontro marcado por ano não tá rolando esses encontros né verdade faça mais encontros assim que a gente puder assim que vamos torcer pra essa pandemia se ajeitar que os governos resolvam organizar a casa né e deixar as coisas do jeito que tem que ser a gente sabe a base foi geral né com a pandemia até quem era organizado bagunçou a vida e tudo bem a gente agora tá tentando criar rotinas criar e isso mostra o quanto a organização é importante porque o crescimento na pandemia foi estrondoso da necessidade das pessoas procurarem organização não só residencial mas a pessoa o olhar pra si né o olhar pra si mesmo eu acho que despertou essa necessidade de autoconhecimento porque você ficou preso com você mesmo dentro de casa ou conversões de você né seu marido sua filha as pessoas e lidar com as pessoas em casa né exatamente uma logística muito grande e mesmo quem era planejado teve que replanejar sabe porque as coisas mudaram e ainda estão mudando né a gente não sabe como é que vai ser esse novo normal se é que ele vai existir né então é o tempo todo usar a organização da melhor forma possível diariamente e acho que com a organização a gente consegue se adaptar a situações mais adversas então é isso que a gente precisa ter você sabendo ali como é que você vai lidar ter esse conhecimento que tá mais fácil de você criar soluções pra poder mudar aí a vida né é não é eliminar o caos é aprender a lidar com ele é sempre isso é isso aí não dá pra agradecer também a galera que mandou eu vi vários recadinhos aí eu não consegui acompanhar os comentários depois eu vejo com calma mas agradecer também a galera que falou aí oi eu não consegui responder os comentários não aparecem depois tá não tem problema mas também o pessoal sabe que a gente tava fazendo um papo manda direct pra gente que a gente conversa virem uma fotinho nossa vamos fazer uma fozinha o pessoal tirar marquem lá marquem dentro se tiverem mais dúvidas mandem pra gente a gente vê que dá pra marcar uma noise nova a gente marca ou faz uma collab aí que a gente adora fazer vamos a gente adora uma collab é verdade então o que você precisar de mim estou aqui à disposição tá fica bem tá bom e obrigada obrigada amor aceito o convite tchau gente obrigada boa noite tchau tchau tchau